Esse é o Ancapsul, e a gente vai falar agora de um projeto de exploração de potássio na Amazônia que, olha só, o Bolsonaro queria fazer e agora o Lula quer fazer também. Será que a imprensa vai marcar pressão tão grande contra Lula quanto marcou contra Bolsonaro? De qualquer forma, é aquilo que eu falo pra vocês. O melhor pro Brasil é que esse processo saia, viu? Essa notícia foi sugerida com um ganho-beijo, cada ponto no bingo do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Essa notícia aqui é do dia 6 de abril, ontem, e fala justamente que está uma briga do Ministério da Agricultura do Lula que quer explorar o potássio ali na Amazônia e o Ibama que nega a licença pra essa coisa toda. E essa história toda começou já no governo Bolsonaro. Para quem não sabe dessa história, existem alguns tipos de fertilizante que... Vocês lembram até aquela confusão do Bolsonaro, que ele dizia que não podia entrar na guerra, que tinha que ficar neutro na guerra por conta de fertilizante? Eu expliquei pra vocês como isso é uma besteira. Tem fertilizante no mundo todo, é uma idiotice, não é só na Rússia que tem fertilizante. Inclusive, eu lembrei que seria uma excelente maneira de você rever essa questão aqui no Brasil. Porque o Brasil tem esses fertilizantes todos aqui na nossa terra. É só questão de explorar. O problema é que a maior parte deles está, adivinha onde? Na Amazônia. E não, eu não estou dizendo que é pra destruir a Amazônia inteira pra explorar fertilizante. Não é isso. São poucas regiões em que você tem o fertilizante ali. E é perfeitamente possível você fazer uma exploração responsável dessas minas, desses depósitos de fertilizante. Ninguém está falando pra sujar tudo, jogar os índios fora, queimar as florestas, tudo. Não, não é isso. É uma exploração responsável, dentro de alto padrão técnico, dentro da coisa adequada. É isso que as pessoas devem fazer ali. Isso é perfeitamente possível. Só que existe uma série de resistências a esse tipo de coisa pelo pessoal ambientalóide. Veja, o pessoal ambientalóide é diferente do pessoal ambientalista. Porque ambientalista é o pessoal que pensa. Ambientalóide é aquele retardado mental que ouve a Rede Globo e acha Ai meu Deus, o índio vai ser impactado, não pode, tem que parar. Olha só gente, não tem esse negócio não. O índio vai ser impactado, ele recebe indenização. Indenização, transfere a tribo pra outro lugar lá, paga indenização. Os caras vão ficar felizão da vida, vão poder comprar mais Toyota Hilux lá, que eles adoram lá pra floresta. Então não tem problema nenhum, eu tenho certeza. Aliás, isso é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Você deve ter visto aquela campanha contra Belo Monte lá na época, né? Quando houve essa campanha, os artistas da Globo falando que não pode porque vai matar os índios. Você sabia que os índios todos queriam Belo Monte justamente porque teria indenização pras tribos? Quem não queria eram as ONGs, era o pessoal da Globo, é o artista que mora na zona sul do Rio de Janeiro, que nunca viu a floresta de verdade, nunca ficou uma noite na floresta de verdade, ficava falando contra Belo Monte. Os índios tudo queriam, não tem esse problema. Esse pessoal fica usando índios, usando população ribeirinha, pra uma coisa que na verdade a população ribeirinha acha excelente, progresso pra região, mais dinheiro pra todo mundo. Enfim, esse é o caso aqui também. Existem alguns empreendimentos... Primeiro, potássio é um dos maiores fertilizantes, um dos mais importantes fertilizantes que tem por aí. Os principais fertilizantes que são usados na agricultura são três. É o fertilizante nitrogenado, que é feito com nitrogênio, mas tipicamente esse fertilizante é produzido através do petróleo, né? Dá pra fazer amônia com uma reação ali com o petróleo, e aí é usado esse fertilizante. Então, nitrogenado é o menos problemático dos três. E aí você tem o fosfato e o potássio. O fosfato é o mais raro deles, que só tem lá no Marrocos. É a única mina do mundo de fosfato. Felizmente, é uma mina monstruosamente grande, tem fosfato pra caramba lá. Mas tem o terceiro, que é o potássio, que é esse justamente o que tem aqui na Amazônia. tem em vários lugares do mundo também, e tem muito também lá na Rússia e na Bielorrússia, né? Tem grandes minas de potássio lá. E aí que tá? Por que que ao invés de a gente ficar importando fertilizante de sangue de um regime fascista que tá invadindo o território de outro país, a gente não aproveita essa situação justamente pra iniciar a produção aqui no Brasil? É muito mais fácil a gente rompe essa barreira ambientalóide que tem por aí, porque não é ambientalista, é ambientalóide, e começa a produzir esse negócio. Então, quem sabe agora com o governo Lula vai ter isso de positivo, né? Porque vocês sabem, com o Bolsonaro, qualquer coisa que ele fizesse, por melhor que fosse com o meio ambiente, a imprensa vinha em cima, o Leonardo DiCaprio vinha logo em seguida, a Greta Thunberg vinha falar e também todo mundo criticar ele. Era literalmente perseguição política que o cara sofreu, né? Quem sabe o Lula, pelo menos não tem essa perseguição política, não consegue fazer isso andar. No final das contas, não tem problema não, cara. Se conseguir fazer isso aqui andar, excelente. Que ótimo que conseguiu fazer andar esse tipo de coisa, né? Então, a gestão passada do Bolsonaro tentou emplacar essa mineração ali em terras indígenas, mas isso parou lá no Congresso, né? A imprensa fez o escarcel. Como assim? O Bolsonaro quer fazer mineração em terras indígenas? Olha só. Agora, o Lula quer exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro queria. Por quê? Porque é uma coisa positiva. É algo importante para o Brasil. O índio vai receber royalty da mineração na terra dele. E o índio quer também esse tipo de coisa só na cabeça de maluco. Que índio quer ficar vestindo de cocar no meio da selva, não sei o que lá. Não, o índio quer modernizar também, quer ter picape, quer ter computador, quer fazer a mesma coisa que você quer fazer. No final das contas, não tem esse negócio, né? E ficaram nesse negócio todo, não, por quê? Tentando associar o Bolsonaro à mineração ilegal. O Bolsonaro nunca foi a favor de mineração ilegal. Ele sempre foi a favor de mineração autorizada, lá dentro dos parâmetros adequados, né? E é o que eu falo para vocês. A melhor maneira de você combater o minerador ilegal, você combater o cara que entra lá no meio do nada e quer fazer mineração, é você botar uma operação privada de mineração séria ali. Porque aí o que acontece? Essa mineradora não vai deixar o cara entrar lá e ficar pegando a rebarba da mineração dela. Ela vai querer explorar a coisa toda. É muito mais eficiente do que ficar nesse negócio. Não proíbe tudo. Aí proíbe tudo, fica uma área enorme no Amazonas, sem ninguém para tomar conta. O que acontece? Uma hora o garimpeiro volta para lá. O minerador ilegal volta para lá, começa a explorar de novo. Inevitavelmente já aconteceu inúmeras vezes. Isso sempre acontece, esse tipo de coisa. O Lula está falando agora que tirou todos os garimpeiros ilegais da terra Yanomami. Quanto tempo você acha que vai durar isso? Aquela terra enorme que é do tamanho de, sei lá, da Itália. Uma terra enorme no meio do nada, sem nenhuma fronteira, sem ninguém lá. Porque os Yanomamis são meia dúzia de índio que tem ali. Estou exagerando, tem mais do que meia dúzia. Mas vocês entenderam, tem muito pouca gente para a área enorme que é lá. Quanto tempo vocês acham, esses garimpeiros saem de lá? Fica um tempo, porque está a pressão política agora, a pressão da polícia. Daqui a pouco volta tudo para lá de novo. A única maneira de resolver isso é você fazer uma concessão formal. Você bota uma empresa para fazer a mineração correta ali na região, dentro de todos os parâmetros legais e coisa e tal, pagando royalty para o índio. O índio não está entregando a terra, não está perdendo a terra, ele está recebendo. A melhor coisa do mundo é você ter mineração na sua terra, tu recebe royalty, tu fica lá sentado, olhando para o teto, ganhando só o dinheiro, entrando na sua conta. É uma maravilha. Pergunta para os outros. Tem outros índios que já tem esse tipo de coisa. Pode perguntar para eles como é que eles ficam bem com esse tipo de situação. Então, olha só. Já tem esse projeto de exploração mineral em Altazes. que é Potássio do Brasil, que é o nome da empresa, né? Que é justamente um grande coisa lá, tudo certinho, dentro dos padrões ambientais e coisa e tal. E agora, olha só, o Lula está fazendo a mesma coisa, né? Falou que não criticou Bolsonaro, que o Bolsonaro quer garimpo. Caramba, o Bolsonaro nunca quis garimpo ilegal. O que ele queria é exatamente isso que o Lula quer também. E que é a solução, e é o que tem que ser feito, né? Quem sabe, sem esses ambientaloides batendo no Lula, ele consegue fazer a coisa certa e ajuda tanto aos índios quanto à sociedade brasileira. Está mais do que na hora de ter esse tipo de coisa aqui no Brasil, de começar a explorar minério em terra indígena. Passou da hora disso já. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau.